Vamos agora conversar com o professor Luiz Broqueto do Instituto Educacional Livre Ofício, Educação por Projeto. Professor Luiz Broqueto, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado pelo espaço, agradeço aqui estar aqui com vocês agora, falando para os ouvintes aqui de toda a região. Maravilha. Verdade. Vamos explicar o que seria isso, Educação por Projetos? Como é que é? Que inovação é essa? Bom, a ideia vem de que a meninada reclama muito de que o que eles aprendem no ensino médio, às vezes não é muito fácil você conectar com a vida real. Então esse é um primeiro momento. Meu próprio filho já falou, rapaz, esse negócio que eu estou aprendendo aqui não serve para nada. Eu vou aprender agora, fazer prova e tchau. Entendeu? Aí você fica sem argumento. Então a ideia de Educação por Projeto é eles aprenderem com a prática, com várias coisas, trabalhando com projetos mesmo, são projetos interdisciplinares, que aí eles aprendem para que serve cada item, cada coisa que você aprende. Então eu falo, ah, para que serve aquelas coisas de ótica lá? Olha, vamos fazer uma máquina fotográfica de papelão aqui, certo? Vamos todo mundo fazer? Você vai ver que se não tivesse essas coisas de ótica aqui, botar umas lentes e tal, o negócio nunca ia ter uma máquina fotográfica na vida. Entendeu? E aí por aí vai. Aí, e fazer, e cada, a gente pode utilizar um tema centrais, né? Por exemplo, a gente quer colocar, se Deus quiser, o ano que vem, colocar o tema central de projetos Copa do Mundo. Copa do Mundo, por exemplo, tem tudo envolvido. Você tem a logística de transformação no país todo, né? Um monte de coisa, questões sociais envolvidas, e aí vai a discussão, né? Ou, quanto se investe? Como é que é a matemática da história? Sabe? Todas as disciplinas estão envolvidas. Então a ideia para o projeto é você, eles fazerem coisas, executarem projetos de verdade, e tem que chegar até o fim do projeto, né? Trabalhando em equipe e utilizando conhecimentos do ensino médio, o tempo todo. E a partir do projeto que a gente vai tocar o ensino, nós não vamos começar da capa do livro, sabe? Não vamos começar daquele começo. Nós vamos começar do assunto que aborda o tema, certo? De cada tema. E aí vamos destrinchando o conhecimento através da prática. Esse tipo de inovação, você tem notícia em algum outro lugar que já tenha sido praticado, porque nos Estados Unidos, aliás, nos países desenvolvidos, não estou falando do Brasil, estou falando de países desenvolvidos mesmo, como os Estados Unidos e países europeus, a educação é muito aliada à prática. É interessante que o que menos se faz lá é aula dentro de sala de aula. São laboratórios, são viagens, são demonstrações práticas daquilo que se aprende. Essa educação por projeto, você baseou em algum modelo desse tipo, avançado, ou foi uma sacada sua que você está aperfeiçoando, adaptando a nossa educação? Na verdade, essa educação por projeto já é um conceito muito difundido na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, muitas escolas já utilizam. Está faltando Itajubá utilizar. Sim, sim. Então, a gente chama de projeto como ensino inovador para Itajubá. Na verdade, até algumas escolas aqui utilizam de alguma forma, certo? Mas só que utilizar mesmo, de verdade, como ponto central da metodologia, nós vamos fazer inovação, nós vamos trazer para Itajubá esse processo. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, inclusive aqui uma das escolas, bem perto do nosso, aqui é Campo de Jordão, tem as escolas estaduais que já estão utilizando esse modelo por projetos. Então, o que acontece? A meninada, os jovens, eles têm que trabalhar com a coisa, na prática, para você ver e aí executar mesmo. Por exemplo, como eu falei, o exemplo da máquina fotográfica de papelão. Aí, por exemplo, ele vai ter que fazer uma máquina fotográfica de papelão. Essa, inclusive, é uma das nossas ideias. Já está dando a cola, né? Já, já estou falando que vai ter que fazer essa ideia. E aí, a partir dessa questão, aí vai ter que aprender a lei da física, lei das proporções na área de matemática. Agora, você vai seguir, você segue, por exemplo, o que está numa apostila em metodologia, em tópicos, em assuntos que vão avançando ao longo do tempo, e aí desenvolvendo essa prática? É por aí? É, na verdade, o que a gente tem que fazer, essa metodologia de projetos não é, não tem uma apostila exatamente. O que nós temos que fazer é pegar todo o conteúdo do que é previsto no MEC, e abrir diversos projetos que vão comprovar. Então, esse é o trabalho que nós estamos executando já faz algum tempo, já há um ano, certo? Entramos com o projeto na secretaria, ganhamos a portaria. Então, toda, já saiu no Diário Oficial, e ainda a gente está trabalhando em detalhes desses projetos que vão acontecer no ano que vem. Então, é um grande quebra-cabeça que nós temos, que a gente vai criar situações práticas a cada período, que vão, no final, contemplar toda a carga curricular. Ah, que legal. Isso começa a partir de que ano? A partir do primeiro ano. Do primeiro ano já. Primeiro ano do ensino médio. Show de bola. Exatamente. Agora, as pessoas que... Bom, isso aí, evidentemente, é exclusivo para quem... para os alunos do Instituto Livre Ofício. Livre Ofício. Como é que as pessoas podem fazer contato para ter mais detalhes desse método, para poder ter contato com o Livre Ofício e poder ou matricular seus filhos, ou poder... Então, até agora, dia... Próxima segunda-feira, dia 16, nós vamos fazer um evento que nós vamos mostrar para os pais essa ideia. Aberto. Aberto. Ok. As pessoas... Como são vagas limitadas, a gente quer demonstrar isso na prática, como funciona. Inclusive, nós vamos... A Fabrícia, nossa consultora pedagógica, ela vai estar lá. A Miria, que é a nossa coordenadora pedagógica. Mais uma equipe nossa, que nós vamos estar lá. Eu mesmo vou estar explicando esse projeto. Então, nós vamos, na segunda-feira à noite, lá na nossa unidade nova. Nós vamos ter duas unidades agora em Itajubá. Nós temos a unidade... A gente trabalha já há quase 13 anos ali dentro do SESI, ao lado da rodoviária. E agora, nós estamos criando uma nova unidade em Itajubá, que vai ser ali no prédio da Igreja Presbiteriana. Ao lado da igreja. É um prédio novo, que foi construído. E nós alugamos uma... Qual é o endereço? Você sabe o endereço? Rua Benedito Pereira, número 30. Ok. Onde é, bem próximo ali à... Aquela pizzaria... Pizzaria e Companhia. Então, no dia 16 de dezembro, a que horas? Vai ser às 19h30. Todos lá no prédio novo. No prédio novo. Nós vamos já mostrar todos os materiais de data. Mas você tem contato via Facebook, via internet, via e-mail, site? Também. Ó, primeiro, telefone 3623 5068. Vai anotando aí. O que mais? Temos aí, por e-mail, secretaria.itajubá.livreoficio.com, o nosso site, www.livreoficio.com. E aí a gente tem unidades também em Pouso Alegre e Santa Rita. Tá, então esses dados do Educação por Projeto estão, por exemplo, no site? Estão. Beleza. Assim, nós estamos falando alguma coisa, mas nada como ver na prática. Então essa é a questão, discutir, porque o que acontece? O jovem de hoje não é mais aquele jovem de antigamente como nós aqui, por exemplo, que a gente aceitava ficar quatro horas dentro de uma sala de aula. É mesmo, porque o jovem de antigamente era tão velho, né? Que nem o Marquinhos, o Marcos Júnior, por exemplo. Então, hoje a meninada tem o quê? Tem videogame, tem internet. Olha, essa ideia é sensacional. A gente repete, então, o convite para dia 16 de dezembro, Educação por Projetos, uma iniciativa do Livre Ofício, através do professor Luiz Broqueto, lá na Igreja Presbiteriana, na rua. É, um prédio ao lado da Igreja Presbiteriana, é onde vai ser, é onde é a unidade 2. Se não, quando sair, pode também aproveitar e participar do culto ali. Mas a que horas? 19h30? 19h30. No endereço? Rua Benedito Pereira, número 30. Mas, se alguém quiser, acha mais fácil, pode ir lá no SESI, na nossa unidade 1, do Instituto Livre Ofício, que é dentro do SESI Itajubá. E aí a gente já faz todos os detalhes ali. Beleza. É interessante ver isso, né? Que a educação tem que se transformar, tem que ser diferente hoje. Então, o jovem não é mais aquele jovem quietinho de antigamente. Então, a educação, as escolas têm que mudar. Tem que se adequar ao jovem de hoje. É isso aí. Então, está aí. Boa ideia, parabéns, sucesso. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Conversei aqui com o professor Luiz Broqueto, que é o diretor do Instituto de Educação Livre Ofício, falando sobre o projeto Educação por Projeto, nesse dia 16 de dezembro de 19h30.